Vamos jogar videogame, vamos contra-atacar os inimigos, vamos upar e enfrentar o chefão Vamos à busca, vamos à briga, vamos abrir o baú de jogos E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais vídeo de Trove E no vídeo de hoje a gente vai abrir aqui 100 caixas do Winter Dragon aqui Então vamos tentar completar esse novo dragão de gelo, beleza? Então sem enrolação, vamos começar a abrir aqui e me desejo sorte, hein? Vamos lá, deixa eu fechar aqui E começou, vamos lá, começou com Flux, ok Flux é bom Tô pegando algumas Souls aqui, beleza, vambora, vambora, vambora Ok, uma Dragon Coin Outra Soul, outra Dragon Coin, vamos lá, vamos lá Vamos apertar rapidinho aqui pra não enrolar, beleza? Opa, já começamos bem aqui, já pegamos mais 10 Souls de uma vez E agora 5 Dragon Coin, olha só, cara Tá dando sorte, tá dando sorte Vai, vai Ah, vamos lá, Trove, não trava não, Trove Agora não, vai, 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 meu filho, vai ping Eu nem sei quanto que eu tô de ping Deixa eu olhar aqui, ó Barra, debug, teste Pra quem não sabe, esse é o comando pra você ver seu ping e seu FPS, beleza? Vamos lá Vai, 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 vai Vamos ver se a gente conseguir pegar mais uma vez 10 Souls de uma caixa Já vai ajudar a gente a quase completar o dragão, hein? Se não completar, né? Vamos ver Vamos lá, já foi quase 50 caixas Vai, 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 vai Vai, tá dando umas travadinhas aqui E não é minha internet, hein? Tava jogando Rocket League até agora de boa É o Trove que, né? Cês tão ligado como que o Trove é, né? Opa, opa Pegamos mais 10 Souls aqui Beleza Já ajudou Mas vamos lá, vamos lá Tem 35 caixas ainda Vai, 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 vai Será que eu vou conseguir completar o dragão já? Acho que não, né? Mas acho que vai chegar perto No outro dragão, do Bone Dragon Eu peguei, acho que 87 Souls Quando eu abria 100 caixas Então, se eu chegar nessa média já tá bom Porque eu já consegui completar o dragão rapidinho Vamos lá, 10 caixas Uma Dragon Coin Vambora Vai, vai, vai Vai Dá essas travadas, ô raiva Vambora, vambora Ih, nossa, pensei que tinha pegado a Soul Beleza Vamos ver aqui Peguei 49 Souls, cara Mais 25 aqui Então vamos usar essas daqui Vamos usar que nem louco aqui, ó Virar Super Saiyan Deus aqui, ó Quem tá acompanhando Dragon Ball Super? Beleza, já usei as minhas 25 Já estourou todas as medalhas ali dos dragões Agora vamos lá, 49 aqui Vai, 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 vai Vamos arrebentar aqui, ó Rapidão, ó Ó, ó Tô virando Super Saiyan Deus Aí Acabou Caramba, nem sei quantas Souls eu tô Deixa eu olhar aqui Aperta Y pra você poder ver aqui, ó Vai em Medalhas Winter Dragon aqui E eu já estou com É, 74, cara 74 Souls É uma cotia boa Então praticamente Já está completo O nosso dragãozinho aqui, beleza? Pra chegar no 100 ali Vai ser rapidão Então no próximo vídeo Provavelmente já trago Todas as etapas Do Winter Dragon, beleza? Então galera Deixa eu só ver aqui Ah, dá critical hit Esse dragão, interessante Beleza Deixa eu ver quanto de flux Eu consegui 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 uma Continha boa de flux E 16 Dragon Coin, beleza? Então galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like Seu comentário Seu favorito E se possível Compartilhar o vídeo, beleza? Então no próximo vídeo Provavelmente seja Mostrando todas as etapas E recompensas do Winter Dragon, beleza? Então eu vou ficando por aqui Falou Fui Então é isso galera Se vocês curtiram o vídeo Deixa seu like Comentário favorito, beleza? Isso ajuda demais No crescimento e divulgação do canal Siga a gente nas redes sociais Twitter e Facebook Estão tudo na descrição E se você é novo por aqui Inscreva-se Até a próxima E aí Ok